Em entrevista ao programa Live with Kellen Ryan, o ator Red Redmayne, que interpreta Newt Scamander na franquia de Animais Fantásticos, contou um pouco como é ser um bruxo e como seus filhos lidam com isso. Eddie relatou que em certo momento resolveu dar a varinha de Newt para sua filha. Só que a menina parece que ficou muito feliz e transformou a varinha. Confira a seguir o trecho da entrevista legendada e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante para nós. E comenta aí o que você acha. Você faria igual a ela ou ficaria louco pela varinha do Newt? É uma pergunta que eu pensei que é muito sério. O que eu pensei que é um ror, que eu pensi que era muito mais fantástico. E ela disse que sim, né. Eu disse que... Então, eu fui pra uma hora depois e ela copa o álbum e fechou ela para associação com aução, uma fonte de borracha adeira. Ela fez um um e foi um pequeno de facas. E ela estava praticamente uma árvore. E ela disse que, esse é uma Beibeira. E eles falaram alguma coisa que você sablaraia. Para o trabalho? No. Então, o Luque, meu filho, é assim, então, você é um wizard? E você tem essa moral dilema, de eu lhe para o meu filho? Ou... Sim, você deve. Eu faço o que eu faço, que é, claro, eu me falo, e ele disse, não, você é um wizard ou não. Então eu disse, sim, eu sou um wizard. E eu fiz um trick com a coin, um um magic trick que eu posso fazer. E ele disse, mas não é o tipo de coisa que você faz no trailer. No trailer. No trailer, you can make things explode and stuff. And I'm like... And so I think he told his friends at school, and then they came around and asked me to do some of the stuff in the trailer, and it was a bit of a letdown. Disappointment. You mean your coin trick was not a big deal? No, the coin trick is not a big deal. I was like, but what about the coin trick? That's okay.